As ambulâncias já estavam nas corporações. A entrega oficial das chaves aconteceu durante esta sexta-feira, 10 de novembro, em solenidade com a presença dos oficiais, autoridades e convidados. O subgrupamento de Coronel Vivida foi o primeiro a receber a autoambulância. Para atender toda a população, tanto de Coronel Vivida, como também dos outros seis municípios que fazem parte da nossa área de atuação. A ambulância está sempre direcionada ao atendimento pré-hospitalar, que hoje é o nosso carro-chefe em praticamente todos os quartéis do Corpo de Bombeiros. Então, ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito, atropelamentos, saída de pista, além de diversas outras ocorrências atendidas, como o atendimento pré-hospitalar, serão atendidas por esta ambulância. Esse foi um convênio firmado com a Prefeitura de Coronel Vivida, através do termo de cooperação pelo SEAT. Então, através disso e também com a Secretaria Estadual de Saúde, estamos recebendo este novo equipamento. Na sequência, recebeu a sua unidade, o Grupamento de Bombeiros Militares de Pato Branco. Uma renovação da nossa frota de ambulâncias, ela se dá muito devido à instalação definitiva do SEAT, porque a gente sempre ouviu falar em SEAT, e o SEAT até então, na verdade, ele só existia nos grandes centros, né? Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá. E em 2021, a Secretaria de Segurança Pública com a Secretaria de Saúde firmaram um convênio e esse convênio possibilitou que os municípios que tinham interesse que fizessem a adesão. Então, o município de Pato Branco, Coronel Vivida e Palmas, que são da área do 13º agrupamento, fizeram a adesão. E essas ambulâncias são as primeiras oriundas desse termo de cooperação técnica, desse convênio, adquiridas pela Secretaria de Saúde, repassadas para a Secretaria de Segurança Pública e daí para o Corpo de Bombeiros para o atendimento. Agora, supre bastante uma demanda de vocês nos atendimentos no dia a dia, sendo assim. Exato, supre essa demanda e também diminui o nosso gasto com manutenção. As nossas viaturas eram viaturas já antigas, com bastante quilometragem, bastante rodadas, né? Então, uma viatura nova, né? Zero quilômetro, para a gente colocar para rodar na nossa região, com certeza o custo de manutenção vai diminuir bastante e a gente vai conseguir dar um atendimento de maior qualidade. As autoambulâncias foram conseguidas através de verbas entre Estado e municípios. No caso de Coronel Vivida, a contrapartida da gestão foi de 25 mil reais. Um grande investimento, uma ambulância muito bem equipada do SEAT que vai colaborar sobremaneira com as atividades dessa corporação que é tão importante no dia a dia e que tem salvado muitas vidas aqui na nossa região. Mais esse incentivo aí do governo do Estado com essa ambulância que vai proporcionar um melhor atendimento para toda a população da região, tanto a população local quanto para a população que trafega pelas rodovias aqui da região. Então, é mais um investimento importante do governo do Estado para o Corpo de Bombeiros. O valor total da ambulância é 498 mil reais, mais moderna para atendimentos e com mais segurança para os profissionais. É um veículo semelhante ao que nós já utilizávamos, porém novo. Ele está zero, é um veículo zero que veio novo, totalmente equipado já com os principais fundamentos para o atendimento pré-hospitalar. Então, além de oferecer mais suporte à população, vale ressaltar também que ele oferece mais segurança ao pessoal que opera ele, que são os nossos militares.